O Piauí lidera o ranking dos estados nordestinos em que a mulher contribui diretamente com a renda da família. Todo e qualquer tipo de rendimento, seja oriundo de trabalho ou não. No caso do Piauí Nordeste, de muitos municípios da região norte, a gente observa que tem uma força dos programas sociais, visto que a participação das mulheres é maior quando se trata de famílias com crianças de 0 a 5 anos de idade e cuja renda domiciliar per capita está entre 1 a 1,5 salário mínimo. O Nordeste é o estado brasileiro em que as mulheres têm uma maior colaboração financeira em suas casas, num percentual que chega a 46,8% dos casos. Em seguida, vem a região norte com 40,4% e nas zonas rurais esse número chega a 51%. Mulheres que em muitos casos acumulam as tarefas do lar e o mercado de trabalho falaram do papel que exercem em suas famílias. Eu sou aposentada, professora, tempo de serviço e trabalho aqui porque só o vencimento que eu ganho. Como professora não dá para a sobrevivência que tem, eu crio dois netos e trabalho aqui por mim. Trabalho aqui e daqui eu tiro a renda da minha família, graças a Deus.